Olá, boa tarde! Está começando o Aparecido Interesse ao Brasil, trazendo os destaques da Igreja nesta quarta-feira. Vamos começar o nosso programa com o nosso Giro Redentorista. O Santuário Bom Jesus de Ipirapora, aqui no estado de São Paulo, conduzido pelos missionários redentoristas, celebrou a festa de seu padroeiro e deu início ao ano jubilar para as celebrações dos 300 anos do Encontro da Imagem. Boa tarde, Tarek. Boa tarde para você, ligadinho no Aparecido Interesse ao Brasil. Ontem, terça-feira, dia 6 de agosto, celebramos a festa do Senhor Bom Jesus em todo o país e de maneira especial aqui nesta comunidade aonde viemos, a comunidade em Ipirapora do Bom Jesus, que tem um santuário que acolhe milhares de peregrinos ao longo de todo o ano e de maneira especial durante esta festa. Por isso, foi preparada toda uma programação para receber essas pessoas com celebração da Santa Missa, praticamente a cada duas horas, começando logo às cinco horas da manhã. Agora, um momento muito especial para aqueles peregrinos que vieram até a cidade foi na Missa Solene, às nove horas, com a presença de Dom Arnaldo, Bispo de Ocesano de Jundiaí e de todo o povo de Deus, celebrando essa festa que também marcou a abertura do ano jubilar. Essa comunidade, esse santuário vive de agora, de agosto de 2024 até agosto de 2025, as comemorações pelos 300 anos de história, de devoção ao Senhor Bom Jesus nessa região. E ao longo do todo dia, o que a gente pôde ver foi isso, muitas romarias chegando, carregando cruzes, objetos de devoção e, claro, o momento mais especial também foi a partir da procissão, que aconteceu às cinco horas da tarde. Procissão que sai aqui do santuário com a imagem peregrina do Senhor Bom Jesus, passando por várias ruas da cidade e terminando com a realização da última Santa Missa aqui dentro do santuário. Caminho esse iniciado agora, então, dia 6 de agosto de 2024, mas que segue ao longo dos próximos meses para marcar os três séculos de história dessa devoção aqui nessa região do estado de São Paulo. Tarek, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Gui. Uma ótima tarde aí para você. Bom trabalho e bom retorno aqui para a Aparecida. Já na capital baiana da fé, os devotos do Bom Jesus da Lapa fizeram uma bonita festa nesse dia 6 de agosto. Nesta data, além de celebrar a festa da transfiguração do Senhor, o santuário celebra os 333 anos, desde o dia em que o fundador da Igreja de Pedra e Luz, Francisco de Mendonça Amar, adentrou este espaço, trazendo consigo a imagem de Nossa Senhora da Soledade e o crucifixo do Bom Jesus Redentor. A peregrinação do Padre Francisco da Soledade continua a inspirar os peregrinos que participaram atentos da Santa Missa Festiva da Romaria. Neste ano, a festividade refletiu o tema Bom Jesus, modelo de oração, louvor a Deus e amizade. Na homilia, Dom Rubival pediu aos fiéis que se deixassem iluminar pelo Bom Jesus para viver os frutos da Romaria em suas casas. Devemos viver uma vida transfigurada, luminosa, uma vida desfigurada, marcada pelo egoísmo, pela indiferença, pelo distanciamento do Bom Jesus. Jesus é uma vida que se perde. Ao longo dos nove dias de novenário, caravanas de diversas partes do Brasil chegaram à cidade para participar de um dos momentos mais marcantes da Romaria do Bom Jesus da Lapa, a processão e o encerramento da festa do padroeiro da capital, Baiana da Fé. O trajeto, que saiu da Catedral Nossa Senhora do Carmo em direção ao santuário, foi marcado por gestos de fé e agradecimento. Um item essencial na processão é claro que é o Andor que conduz a imagem do Bom Jesus. Joselito foi um dos romeiros homenageados no Andor. Ele vem a Bom Jesus da Lapa há mais de 40 anos. Não esperava. É muita responsabilidade. Tão indigno, tão pecador, o Bom Jesus faz novas todas as coisas. Que Ele nos abençoe. O Bom Jesus foi recebido na esplanada repleta de fiéis. Segundo a Polícia Militar, só no dia festivo, aproximadamente 400 mil pessoas passaram por aqui. E quem veio, vai embora levando no coração o desejo de voltar novamente. É melhor do que eu imaginava isso aqui. Está ligadinho. Muito lindo mesmo. Esta é a grande lição da Romaria. É rezar para que prevaleça a amizade. E a amizade em Cristo é a paz. Nós temos que construir a paz. Porque o mundo precisa de oração e o mundo precisa de paz. E no último fim de semana, a comunidade redentorista de Campinas, em São Paulo, recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. No sábado, as festividades tiveram início com uma missa de envio da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, diretamente do Santuário Nacional. O intuito de virmos aqui no Santuário Nacional e levarmos a imagem peregrina a Campinas, primeiramente, é ajudar aquelas pessoas a também estarem mais próximas de Nossa Mãezinha. E assim, desenvolver um sentimento maior de fé, de esperança, de amorosidade. Porque onde a mãe está, o filho, o nosso redentor também está. É um sentimento de muita emoção, estamos muito felizes de estar aqui, senti muito honrado de receber a imagem para levar até em Campinas, que está todo mundo esperando. A chegada da imagem peregrina na paróquia de Santo Afonso foi um momento de grande emoção para toda a comunidade, que se reuniram em uma carreata festiva, percorrendo as 13 comunidades paroquiais. As pastorais, os movimentos se envolveram bastante na preparação, com reuniões, cada um foi dividindo as suas tarefas. Então a gente sente que o povo estava com muita vontade de estar celebrando a chegada da imagem de Nossa Senhora. E quando Nossa Senhora sai, ela sai espalhando seu carinho de mãe. Então era bonito quando a gente passava na carreata, alguém acenava para Nossa Senhora, se benzia. Então é aquela coisa bonita assim, do contato da mãe com o filho. O ano passado era só em dois, agora nós estamos em três e mais os seminaristas. Então é um trabalho que traz alegria, é bastante exigente, mas vale a pena a gente estar no meio do povo ali, evangelizando e sendo evangelizado ao mesmo tempo. E o Fabrício Preto traz agora as novidades das Pontifícias Obras Missionárias. Boa tarde, Fabrício. Olá, Tarek, meu amigo. Muito boa tarde. Na última segunda, a diretora das Pontifícias Obras Missionárias, a irmã Regina, durante visita ao Estado do Sergipe, esteve reunida com Dom Josafá Menezes, arcebispo de Aracaju, e Dom Genivaldo Garcia, bispo de Estância. O encontro contou com a presença da coordenação do Comílio e do Regional, lideranças de pastoral e leigos das obras missionárias. Estamos felizes com a presença da irmã Regina, aqui na nossa província eclesiástica de Aracaju, as três dioceses de propria distância e a diocese de Aracaju. Foi um momento muito forte de partilha de vivências, e de partilha de experiências e sugestões, para que a gente possa continuar crescendo na dimensão missionária. E vamos conferir as atividades missionárias nesta semana. Em preparação ao Congresso Nacional, a Infância e Adolescência Missionária do Regional Nordeste 5 realizou o primeiro Congresso Estadual da IAM, nos dias 27 e 28 de julho, na Diocese de Balsas. E a Juventude Missionária do Brasil também realizou encontros nestas últimas semanas. Nos dias 26 a 28 de julho, a JM de Alagoas promoveu uma formação estadual, realizada na Arquidiocese de Maceió, com a participação de mais de 80 jovens. Tarek, essas são nossas informações. Ficamos por aqui. Até mais! Muito obrigado, Fabrício. Até mais! E na noite de ontem, aqui em Aparecida, aconteceu a missa em louvor aos 130 anos de construção do prédio do Seminário Bom Jesus. Veja só! Com uma missa repleta de fiéis, o Seminário Bom Jesus celebrou 130 anos do lançamento da Pedra Fundamental. A celebração contou com a participação do coro arquidiocesano, membros da Orquestra Pensa e a presença do clero da Arquidiocese, além de religiosos de diversas congregações e autoridades. Este monumento é um monumento da fé desses tempos. E celebrando esses 130 anos, nós estamos celebrando a história da salvação. História da salvação, da graça de Deus, que é a história da igreja da Arquidiocese Aparecida, dos sacerdotes que por aqui passaram, e, claro, a vida da nossa Arquidiocese. Um registro especial foi preparado para este momento, o livro 130 Anos de História, Seminário Bom Jesus, escrito pela historiadora Tereza Pazin e o padre Renan Rangel, atual formador do seminário. As formações estavam todas esparsas e nós então tentamos colocar cronologicamente tudo aquilo que aconteceu aqui nesses 130 anos. Então o livro é uma marca histórica da história desse prédio. Nós estamos no mesmo terreno onde 130 anos, em 1894, no dia 6 de agosto, Dom Lino, Deodato e Silva lançou a primeira pedra do nosso edifício do Seminário Bom Jesus. Então é uma emoção realmente muito grande. Dom Raimundo Damasceno reflete sobre a importância do Seminário Bom Jesus. Quanto bem fez esse seminário. Deu bispos novos, entende? Que passaram por aqui, formou padres, leigos que não seguiram a vocação até o final, descobriram outra vocação no mundo, constituíram uma família e continuaram também preparados e exercendo seu trabalho de leigo no mundo, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Viva o Seminário Bom Jesus e viva o Bom Jesus. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.